Vai aí ó, uma dica malandrinha, geralmente eles dizem que a sua cabine não vai estar pronta, mas em alguns casos ela está. Então o que que é? Queridos amigos invejáveis, eu sou o Silvio Caviz, que você está assistindo Viajar é o Canal. Lembrando que este vídeo, se você entrou pela primeira vez, esse vídeo faz parte de uma lista, de uma playlist, de uma sequência de vídeos que tem alguns vídeos anteriores. Não vai aparecer aqui em cima, em algum lugar aqui em cima, um itemzinho que você clica lá, que você vai ter acesso aos vídeos anteriores a esse, para você poder tapar de toda essa situação, de como é que nós chegamos até esse ponto. Ah, não esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar, ativar o sininho das notificações e bora para o vídeo. Gente, chegamos no famoso dia do embarque. Que é aquela coisa, aquela excitação, você não sabe direito o que tem que fazer. Para mim é um dos momentos mais legais. Enfim, você vai chegar no ponto, você vai pegar as suas malas, que você vai entregar para os carregadores de mala. Entendeu? Uma coisa interessante, aqui em um vídeo aí atrás eu já disse como você proteger melhor a sua etiqueta, enfim. Quando você entregar as suas malas para o entregador, para os carregadores das malas, que vão te entregar lá dentro da cabine, você só vai receber essa sua mala lá dentro da sua cabine, você vai receber uma senha, que é a sua senha de entrada no navio. Entendeu? Então é interessante você chegar um pouco mais cedo, porque quanto antes você pegar essa senha, antes você tem acesso ao navio. E logicamente, lá a maioria das companhias, elas já te esperam com buffet de recepção. Você já tem um buffet de recepção. Então assim, quanto antes você entrar no navio, você senta lá, fica com os seus amigos, batendo um papo, já comendo uma fruta, comendo uma pizza, uma batata frita, um almoço, enfim. Entendeu? E outro detalhe, se você também, uma coisa, isso é uma diquinha meio que é muito legal, você coloca na sua mala de mão já um traje de roupa completo, e se você estiver fazendo um cruzeiro de verão, um traje de piscina, traje de praia, porque aí você já pode até curtir uma piscininha. Vai aí, uma dica malandrinha. Geralmente, eles dizem que a sua cabine não vai estar pronta, mas em alguns casos ela está. Então o que eu faço? É meio malandrinho isso, mas enfim. Eles dizem pra você não ir. Eu vou pra cabine pra me certificar que ela não está pronta. Entendeu? Porque se ela já estiver, eu já deixo minhas malas lá. Se ela não estiver, eu volto pro buffet. Mas isso é uma dica malandrinha, uma dica que de repente às vezes funciona e às vezes não. A outra coisa também que não embarca, uma coisa que é interessante, é que existem os famosos passageiros frequentes nessas programas, programas de milhares. É um fator interessante que você também verifique qual é o seu status em uma determinada companhia de cruzeiro, que às vezes você tem prioridade de embarque. Então esse é um detalhe muito interessante pra você dar uma olhadinha. Amigos invejáveis, início da viagem do cruzeiro de Réveillon. Começando o check-in. Primeiro, vocês trazem as malas pra despachar aqui com esse pessoal. Você já traz devidamente etiquetado, que eu já mostrei lá no vídeo anterior, como é que você etiqueta a sua bagagem. Traz, etiqueta, traz pra eles aqui. Eles despacham. Eles vão despachar e daí você vai pro terminal pra fazer o embarque. Bom, Rondinho Velho, já estamos dentro do terminal, já despachamos as malas. A gente já pegou aqui, a gente já recebeu uma senha pro embarque. Agora é esperar a chamada. Não, Rondinho Velho, estou aqui com o meu amigo Graxa. Agora a gente está indo fazer um check-in nesses quichês aqui. E eu já volto. Olha o nosso naviozinho lá atrás. Ai, que máximo! Bom, daqui a pouco a gente está entrando lá no navio e eu vou passar tudo pra vocês, gente. Vamos lá e ver lá. Yes! Yes! Ha, ha, ha!